É igual flash assim Ae, caiu, caiu Aeee Valeu Enrola, enrola ela Enrola ela Enrola ela Ae, calmou, calmou Ae, calmou, calmou gente Ae, deixa aqui Ae, calmou, calmou Calmou, calmou Segura, só deixa ela, só deixa ela acalmar Calma, calma, cadê aquela agulha Ae, ae, ae Ae, ae, ae Calma, calma, calma Cuidado, cuidado, cuidado Tira a mão Tira a mão, tira a mão Põe na gaiola Põe na gaiola Põe na gaiola Põe na gaiola Ae, ae, beleza, tira a mão Beleza Calma ae Beleza Canção Seja aí Balão, Tira, balão Tira Tchau, tchau.